Oi amigos, eu sou o Sonic e como vocês podem ver, tá tudo nublado, nublado e nevando. Nós estamos em clima de Natal e meu filho e minha namorada Amy Rose já estão ali dentro de casa enquanto eu vou coletar alguns marshmallows, é sério, aqui onde eu moro os marshmallows dão na terra, borda. Galera, saca só que aventura sensacional, nós estamos com o Sonic, mas peraí, vamos dar uma olhada na cara desse biscoitinho. Ele tá com uma cara normal e a gente ficou sabendo que vai ter um Who's Your Family aqui do Sonic.exe. Eu quero só ver como que essa aventura vai acontecer. Comenta aí embaixo o emoji de Papai Noel que, galera, eu vou dar coração em todos os comentários e a gente vai ver como que vai decorrer essa aventura. E eu já falo pra vocês, você quer ser um gostosinho, uma gostosinha? É só você se inscrever no canal meu e do Brick da G que tá aí embaixo, galera, que é um dos maiores grupos de GTA da América Latina, é sério, da América Latina inteira é um dos maiores grupos e a gente é demais, e quem se inscrever é demais, demais ainda. Agora bora ver essa aventura do nosso Sonic. Peraí, peraí, peraí. Tem um Papai Noel ali, peraí, peraí, é um Papai Noel um pouco diferente. Ai, 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 Papai Noel, o senhor está um pouco quanto diferente. Eu estou diferente porque eu vim acabar com o seu Natal. Ai, não, 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 Papai Noel, mas como que você vai acabar? Ah, borda, galera, eu já sei, esse Papai Noel vai acabar transformando ele em ponto X só pra acabar com o Natal dele. Na verdade, ele deve ser o Papai, não, é aquele nome, Papai, Papai Noel? Eu sou o Papai Cruel! Não, 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 não aponta essa arma pra mim, não! Ai, eu sou feliz com a minha família, eu só quero o bem pra todos, Papai Noel. Ah! Não, ele me bateu. Olha só, Sonic, eu vou acabar com a sua vida. Não, 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 não! E vou te transformar no Sonic.exe! Não! E shimbala, e shimbala, e shimbala, e shimbala! Ah, galera, que poder que eu sinto dentro de mim! Eu sou o Sonic.exe e vou acabar com tudo, principalmente com o meu filho e minha mulher, minha namorada que está lá dentro! Ah, borda! Galera, não, o mal acabou acontecendo, é sério, aquele Papai Cruel do mal acabou fazendo um square e acabar com o Natal dele. E ele está indo prestes pra dentro da casa dele e acabar com o filhinho. Não, 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 isso não vai ser legal, isso não vai ser legal, galera, ele está indo correndo. Tomara que o bebê dá um jeito de fugir e a Amy Rose também. Vamos entrar dentro da casa, mas ele está entrando dentro da casa! Ah, filhinho, cadê a Amy Rose? Cadê meu filho? Bebê Sonic, quero te devorar! O que é, mano? Morou, tá ligado, bro? Você também é um bebê Sonic.exe! Agora eu virei hexe porque o Papai Cruel mesmo me sugou! Mas espera aí, nós precisamos devorar a sua mãe, bebê, cadê ela? Ah, a mamãe deve ter fugido com o jogador de tênis que é professor dela! Ah, bebê, para de falar isso que hoje não vou ficar nervoso. Olha aqui o nosso who's your daddy! Agora nós vamos ter uma aventura sensacional, ué! É, papai, vamos matar todo mundo no Natal, papai! Isso, destruí no Natal! Vai virar do mal com a gente, papai! Sim, agora arruma um carro, um veículo para nós, bebê! Você quer destruir a churrasqueira! Eu não dou o meu rabo, papai! Ah, você tirou a aranha móvel do seu bumbum! Aqui, deixa... Oh, bebê, cuidado aí que o papai quer entrar! Não, bebê, vamos para a cidade para destruir tudo! Bebê, a gente nasceu em cima do prédio! Deixa eu descer. Volta aqui, Farinha! Agora é hora de destruir tudo, bebê! Vai lá, acabe até nós encontrarmos a sua mãe! Olha aí, vagabundo! Toma aqui, petista! Borda! Galera, olha a hiper-mega destruição! O que esses dois estão causando na cidade! Eu estou um pouco aberto com uma pulga atrás da orelha, para saber onde está a Amy Rose e se ela vai ser ponto X também! O Papai Noel acabou com o nosso Natal do Sonic! E eu estou um pouco quanto apavorado! Já deixa que like e não se esquece de comentar aí o emoji de Papai Noel para receber aquele coração dos comentários, meus bruxinhos! E vamos ver esse resto dessa aventura deles! Ah, Pepe! Que coisa, Giovanni! Como é que eu vou achar Amy Rose do mal, Giovanni? Ah, filho! Ela deve estar na loja de roupas! É verdade, papai! Ela adora ser consumista! Isso! Bebê, vamos atrás da sua mãe, porque a gente precisa devorar ela! Vamos! Vamos pegar um carro, papai! Deixa eu pegar a bazuca aqui e acaba com todos, porque Sonic.exe acaba com tudo! Ah! Opa, papai! Derrolei um carro de um vagabundo para nós! Vai, devora ele, mas que carro ruim, hein, bebê! Eu achei uma bacia boa, papai! Ah, uma bacia! É um grupo bom, é um grupo bom, vai! Papai, uma loja de roupas no Vila de Mó, que é a mais cara que a mamãe compra! Sim, bebê! Vamos lá no Vila de Mó! Ah, papai, incrível! Ai! Ai! Você dirige um pouco ruim, hein, bebê? Eu adoro dirigir mal! Você é um... É, a gente tem que fazer tudo mal! Ah! Cadê o Vila de Mó? Ai, meu Deus, papai! O que é que eu vou fazer mais rápido? Ah! De onde você... Você pegou esse poder aqui, o Vila de Mó, de desastre! Ah! Agora, tomara que a sua mãe esteja ali dentro para a gente devorar ela! Vai, bebê, com muita cautela, hein! Se a sua mãe estiver ali, ela é perigosa! Ela pode soltar espinhos na gente! Olha a mamãe ali, papai! Ah! Ela já é do mar! Ela é .exe, bebê! Como assim? Peraí, vocês... Peraí, vocês... Peraí, mamãe! Eu não sei se vocês são da minha mesma família! Vocês têm olhos pretos com vermelho! E o meu é só branco com vermelho! É, meu olho é... Vocês fizeram tatuagem nos olhos! Exatamente! Ah, eu não tô gostando nada disso! Mas, pelo menos, a gente é uma família feliz! Todos uns pestinhas! Sempre! Quer saber? Agora eu vou dar um antídoto... Um antídoto não! Vou dar mais força para a gente! Porque a gente tem que morrer para ir para um próximo mundo! E ficar super poderoso para poder cuspir raios! Raios! Eu adoro raios! É, pai! Três, dois, um... Pai! Ah! Agora sinta o poder! Sinta o poder! Ah! Filho, poder! Agora a gente tem poder! Papai tá... Peraí! Ih, mamãe queimou! Mamãe não aguentou tanto poder, não, bebê! E agora papai consegue! Uou! Pulando! Hã? Eu vou ter que curar a família! Não! Ah! Ah! Ah, mas o Natal é uma linha de neve! Não, 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 não! Papai Noel! Sai, seu gordinho! Sai, seu gordinho! Ah! O que você quer? O que você quer, Papai Noel? Eu não quero voltar ao normal! Você tem que voltar ao normal! Não, 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 não! Eu não quero voltar ao normal! Ah, eu vou dar fuga aqui no cantinho! Você não vai nem gostar! Não, não, não! Perto da minha família não, Papai Noel! Ah! 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 Esses... Ah! 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 Salvando o Natal! Tchau, Otário! Ah! Galera! Ai, que a gente... Papai Noel salvou a gente e transformou a gente no Sonic normal! Mas, peraí! A Amy Rose está aqui e o bebê está aqui... Aquele Papai Noel transformou a gente! Será que ele salvou o nosso Natal? Ah! A Amy Rose normal e o bebê Sonic normal voltaram ao mundo normal! E o Papai Noel salvou a nossa infância e a nossa também, o nosso Natal! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa aqui o like e se inscreve no canal da Gasta Gang, que está na descrição, que é o maior grupo de GTA da América Latina e futuramente do mundo, hein? Beijo para vocês, até mais e tchau! Papai Noel? Eu sou o Papai... Cruel! Não!